Agora, com relação à questão do número disfuncional, com relacionadas a plaquetas, a questão disfuncional, a gente tem o que? Um funcionamento inadequado às plaquetas. Ou seja, que na maioria das vezes você tem plaquetas, mas elas não funcionam de forma adequada. A mais comum que a gente encontra é a síndrome de Bernard Solier, que é, na verdade, o que acontece? A gente tem uma deficiência no receptor plaquetário que se liga ao fator de Von Koeh-Brand. Então, esse fator aqui, vocês podem ver em azulzinho aqui, a gente tem o fator de Von Koeh-Brand, aqui a gente tem uma plaqueta e aqui a gente tem esse receptor plaquetário que se liga aqui. O que acontece? Esse receptor, por algum motivo, ou ele tem uma deficiência estrutural, ou ele tem uma troca de aminoácidos, seja o que for, ou ele é ausente, seja o que for. Ele não permite que a plaqueta se ligue a esse fator. Se a plaqueta não se liga, vocês lembram que eu falei lá que às vezes a plaqueta, ela se liga ali ao colágeno, mas ela não se liga de forma forte e resistente? Ela precisa desses fatores de Von Koeh-Brand para formar essa ligação mais forte? O que que acontece? Se você não tem essa ligação, você não consegue formar um tampão hemostático primário ali. Então, o paciente fica com problema nessa questão, nessa formação desse tampão, ou seja, ela não consegue fazer o processo de coagulação. Então, se você vai fazer, por exemplo, leitura, muitas das vezes, esse paciente tem um número adequado de plaquetas. Porém, essas plaquetas não funcionam como deveria, então ela tem um problema na sua coagulação. E é muito comum também encontrar nesses pacientes plaquetas gigantes, ou seja, uma característica também dessa síndrome. Para determinar especificamente essa síndrome, aí são feitos exames mais específicos na pesquisa desses fatores aqui. Tá certo?